Na semana passada, a Boeing apresentou seu novo avião, o 787 Dreamliner. Veja visitou as instalações da companhia americana para ver de perto como é feito o 787 e o que ele mudará na vida dos passageiros. A primeira visita foi uma maquete da cabine do 787. Segundo a Boeing, a prioridade da nova cabine é aumentar o conforto e conectar o passageiro com a experiência de voar. As janelas são mais largas que em outros aviões e não possuem cortinas de plástico. Para impedir a passagem da luz, o passageiro só precisa apertar um botão e a janela escurece automaticamente. Um sistema especial de luzes orgânicas simula um céu noturno e facilita o sono dos passageiros em viagens longas. Os passageiros da classe econômica também podem comemorar. Os assentos no 787 são 4 cm maiores do que na concorrência. As primeiras unidades do 787 começam a voar no ano que vem.